Olha só, gente, vamos falar de clima, a gente recebe a Rafaela Ribeiro, que é jornalista e vai conversar com a gente hoje. Rafaela, bem-vinda ao ECL, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Rafaela. Bom dia, querida. A situação é a seguinte, gente, a cidade de São Paulo, como vocês sabem, quem está por aqui principalmente, bateu ontem o recorde de calor do ano ao atingir a temperatura de 35,8 graus, lembrando que a gente está na primavera. Nessa época do ano as temperaturas da cidade costumam ou costumavam ser mais amenas, em torno de 27 graus, hoje essa temperatura deve ser ainda maior. A previsão é que nos próximos dias, até sexta-feira, os termômetros de ao menos cinco capitais atinjam índices inéditos. Diante desse cenário, eleitores e eleitoras se perguntam o que pensam os futuros representantes das cidades, né, que serão administradas, né, sobre as mudanças climáticas, principalmente. Para dessa resposta, a agência pública criou o Climômetro, um projeto que é em parceria com professores e estudantes de cinco universidades brasileiras, que perguntou o que pensam sobre o assunto 127 candidatos e candidatas às prefeituras de 26 capitais. E a Rafaela vai trazer mais detalhes para a gente, eu queria muito chamar a atenção da nossa audiência para prestar atenção no que ela traz, porque isso é super fundamental para as eleições, faltam dez dias, né, que a gente vai às urnas. Então a gente precisa entender o que os candidatos pensam. E o que eles pensam, Rafaela? Conta para a gente. Olha, como você disse, a gente acabou de lançar o Climômetro, essa ferramenta da pública que tem o intuito de ajudar os eleitores a pensarem melhor na hora de ir às urnas no próximo domingo sobre quem escolher, né, qual candidato é o mais adequado ali dentro dessa questão ligada ao clima, né, o que eles pensam, o que eles planejam nos seus planos de governo, né, porque é comum, a gente sabe, nas eleições se prometer muitas ações e, enfim, ao longo da gestão isso não ser cumprido, né. Então o Climômetro, ele vem com essa ferramenta para ajudar o eleitor nessa escolha mesmo. A gente passou o último mês, agora de setembro, entrando em contato com esses candidatos, nós mandamos cinco afirmações para eles, atrás de um questionário, onde eles podiam discordar, concordar ou se manter neutro diante dessas afirmações, né. E tivemos até agora 53 respostas de candidatos de 17 partidos e 20 partidos, 21 a capitais, então bastante, bastante, enfim, uma diversidade geográfica muito grande. Não tivemos nenhum candidato de Rio Branco, Teresina, Palmas, Porto Velho e Boa Vista, inclusive Porto Velho e Boa Vista são lugares que têm enfrentado os efeitos das mudanças climáticas, principalmente através das queimadas, da poluição e desse impacto na saúde ali da população, então seria muito importante saber o que pensam os candidatos desses lugares, né, mas eles não responderam. Junto do Climômetro, nós lançamos também uma reportagem ontem na Pública para contar um pouco sobre esses dados, né, sobre quem respondeu. A gente cruzou as respostas com os planos de governo dessa galera e a gente percebeu que, na prática, todo mundo concorda que as mudanças climáticas são reais, concorda que elas estão impactando ali o dia a dia das pessoas e se comprometem a incluir essa pauta nos seus planos de governo. Só que quando a gente vai olhar, de fato, os planos, isso não se reflete, sabe? Os candidatos, muitas vezes, têm propostas um pouco vazias, eles acabam tocando no tema de forma tangencial, bem superficialmente, mas sem propostas muito específicas, ou não abordam as mudanças climáticas, nem trazem propostas, e os que abordam são a minoria, né, ali de 53 candidatos, 21 trazem propostas detalhadas sobre as mudanças climáticas, que abordam o tema diretamente e se propõem, ao longo da sua gestão, criar medidas de mitigação, medidas de adaptação, de pensar as cidades, pensar essa estrutura para lidar com as mudanças climáticas, como você disse, né, com o calor, com a chuva, que a gente tem visto nesse ano. Então, acaba tendo essa diferença, assim, entre o que se diz na prática, né, o que se diz e o que tem na prática ali no plano de governo. Então, o climômetro, ele serve tanto para o eleitor poder entrar ali no site, comparar as notas dos candidatos, quanto maior a nota do candidato, significa que ele está mais alinhado com a pauta climática, quanto menor a nota, significa que ele está um pouco menos alinhado, então o leitor pode ali entrar, comparar, entender o que cada candidato respondeu em cada pergunta. Também tem um espaço adicional, onde o candidato pode mandar um comentário explicando sua proposta, explicando suas respostas, então é muito interessante perceber o que as pessoas falam, o que elas prometem, quais são as visões que os candidatos têm em relação às mudanças climáticas, né, é só arborização, é para lidar com esse calor extremo, é só plantar mais árvores, o que é que a gente tem que fazer de fato, como a gente vai fazer isso, qual recurso que vai para isso, então é muito interessante olhar isso antes de ir às urnas no próximo final de semana, né. Então é mais ou menos isso. A gente tem dor e sair por aí apagando incêndio, como disse uma candidata, que é a Prefeitura de São Paulo, né, Rafaela? Quero agradecer demais a sua participação, minha querida, e chamar a atenção para esse trabalho seu e do pessoal da Pública, o Climômetro, então vamos acompanhar, é importantíssimo isso que ela trouxe para a gente, faltam só 10 dias, então acompanha lá na Pública o Climômetro, porque é um tema muito relevante para a decisão que a gente faz nas próximas eleições nas urnas. Muito obrigada, então, Rafaela.